Dup, 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 dup Golpe 2.0, tô imbicando nas pistas Nós tá voando baixos, farol das Mercedes brilha Essa noite tá uma rua, vou buscar o rebaixado A gente tá na rua, sem balador do lado Essas naves tá o crime, fruto do plano perfeito Hoje na rua, nós tumultua, naquele mesmo endereço Liguei o Pires no corre, tá trazendo as garrafas Interior de São Paulo, voando baixo, sol se quebrado No nosso bonde tem Jetta, Golf tem BMW Space Fox, cheio de Brabox, ganso de coisa e quadrado O fera tá louco, virou de novo, taco de um índice C4 Se os policia colam de novo, vai morrer, vamos pra rua de baixo Golpe 2.0, tô imbicando nas pistas Nós tá voando baixos, farol das Mercedes brilha Essa noite tá uma rua, vou buscar o rebaixado A gente tá na rua, sem balador do lado Toca as BMW, nós é o crime perfeito O rebaixador tá voando baixo, nós que manda nos becos O invejoso fica se mordendo, porque sabe que gueto é gueto Nós é favela, cria de quebrada, falo e bato no peito Hoje é o carregador, no carregador cromado 24 barra 7, tá dando vários disparos Hoje nós fecha a rua, com os carros rebaixados Liga o som entre minhas caixas, deixa os falador de lado Golpe 2.0, tô imbicando nas pistas Nós tá voando baixos, farol das Mercedes brilha Essa noite tá uma rua, vou buscar o rebaixado A gente tá na rua, sem balador do lado O fórum tá na pena peito, neo Oh yeah, com a masgranta na peito, neo Oh yeah, moleque favelado, neo Oh yeah, hoje é só com queixo, neo Oh yeah, contando essas notas, hoje faço elas minosas Tô curtindo o feito louco, porque hoje não tem derrota E o paredão já tá no talo, neo Oh yeah, AR15 na reta, neo Oh yeah Golpe 2.0, tô imbicando nas pistas Nós tá voando baixos, farol das Mercedes brilha Essa noite tá uma rua, vou buscar o rebaixado A gente tá na rua, sem balador do lado Golpe 2.0, tô imbicando nas pistas Nós tá voando baixos, farol das Mercedes brilha Essa noite tá uma rua, vou buscar o rebaixado A gente tá na rua, sem balador do lado